Bom dia, sejam então bem-vindos ao Torneio do Juventude de Gala 2018, esta que é a 2ª edição e neste momento já vamos. Gala, este que é um torneio definido por campeonatos e que tem um forte cariz solidário, com apoio do Banco Alimentar contra a Fome, para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Cruz e também para o Canil Municipal de Santa Cruz. Olá com o Eduardo, olá, bom dia. Bom dia. Então, isto com o vento hoje não está muito fácil? O vento não ajuda, é verdade, mas como estamos todos cá de boa vontade e como falou, e bem, com esse cariz solidário e com o interesse das crianças em participar, tudo se ultrapassa, não é? E por favor, o vento é um dos nossos inimigos hoje, porque de resto a organização está de parabéns, desde sexta que este torneio começou e está de parabéns. Sim, o saldo até agora é positivo e o feedback que temos tido é das crianças. É para eles que isto foi feito e são eles o nosso principal foco e temos questionado ao longo dos dias e creio que tem sido agradável para eles. É um fim de semana de festa e de futebol e eles, por natureza, já gostam disso. Não nos custa muito correr logo às 9 da manhã? Eu penso que não, eu penso que não, elas já acordam com essa energia e a prova é essa, já estão aqui a jogar, todos contentes. E quando vemos uma coisa destas, todo o trabalho que envolveu este torneio, acho que já fez sentido. O Laço Azul é criado nos Estados Unidos, quando uma avó prende um Laço Azul à antena do seu carro, para as pessoas perguntarem porquê. E quando perguntavam, ela dizia que era para relembrar a morte da sua neta, que foi espancada pela sua filha, pela própria mãe, e os maus tratos que já eram infligidos ao neto, e que é algo terrível. E nós quisemos neste tempo também alertar para isso. A questão da doação ao Banco Alimentar tem a ver com que eles sintam esse valor de ajudar. Um grande abraço e muito obrigada por teres estado connosco. Obrigada e acompanhe os nossos eventos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho